Sim, com certeza, mas foi legal, foi muito bacana essa entrevista que eu fiz com vocês e no final fiz o show, esse figurino aí tá ali, tá guardadinho ali, tá no guarda-roupa, todos estão ali, só esperando a hora de começar a voltar aí os eventos pra colocar... Não fala isso, não fala que tá ali, que o pessoal tá aqui cobrando, ele não vai fazer stripper, não fala que tá ali, fala que tá lá. Isso, Anderson, a gente precisa marcar também, tem que voltar aí e fazer uma entrevista aí no estúdio, né? Vou adorar. Lembra uma vez também que em conversa, a gente tem qual evento que foi, que vocês estavam com vontade de me acompanhar, por exemplo, pegar um sábado, tipo eu saindo de casa... Foi no aniversário do Banderson, o último show seu da noite. Exatamente, pegar um sábado, por exemplo, ah, tem uma despedida de solteiro, aí vocês vão me acompanhando na despedida, façam o show ali, vocês fazem toda a parte ali de cobertura, os bastidores, depois saio da despedida, vou pra outra, e assim vai. Eu acho que até umas seis da manhã vocês vão ter que ficar comigo. Ah, eu quero, não queria não, eu quero, quero mostrar isso. Assim que voltar, a gente seguir normal pra isso. Eu achei um outro momento seu aqui junto com a gente, que foi o Prêmio Papo Mix, foi em 2013 que você recebeu o Prêmio Papo Mix, e foi um momento muito especial que a sua mãe esteve lá com a gente. A sua mãe sempre te deu apoio, né? E aí, gente, chegando agora na semana do Dia das Mães, no próximo domingo, eu fiz questão de trazer esse momento, né? Porque foi um momento especial da gente ver o quanto a sua mãe também compartilha. Você vai conseguir passar o Dia das Mães com ela? Pô, Alisson, minha mãe, cara, ela sempre foi uma das... Seu áudio não tá vindo. Tá me ouvindo agora? Alô? Muito baixo. É? Peraí, deixa eu aumentar. E agora? Tá baixo ainda, tá? Tá, só um minutinho, peraí. E agora? Será que a gente volta, sai e volta de novo? Porque eu não tô te ouvindo nada. Oi, tá me ouvindo, Anderson? Oi? É eu que não tô ouvindo? Então não tem problema, eu tenho um fone aqui. Eu ponho atrás de você, tem um fone. O que a gente tá escrevendo aqui, ó. Tô ouvindo, tô ouvindo. Oi? E aí? Tá me ouvindo? Ah, agora eu te ouço, então era eu mesmo. Peraí, deixa eu tentar conectar. Tá me ouvindo normal? Agora eu tô. É que tinha alguém ligando aqui via Instagram, o povo tá querendo participar. Mas tá tudo bem, estamos de volta. Legal. E a gente revenda esse momento. É, então, isso aí que foi a entrega do prêmio de 2013. 2013. 2013, né? Foi no teatro Sérgio Cardoso. João Caetano. Isso. Acho que foi Sérgio Cardoso. Ah, é? Não, foi no João Caetano. João Caetano. Isso. Lembrei. Poxa, foi um momento, assim, emocionante. Eu acho que, como eu falei lá no dia, eu desejo, desejei o prêmio pra todos os profissionais, né? Todos os ministros fazem o mesmo trabalho do que eu. Mas, assim, é um momento de mérito, é um momento que você sabe ali o quanto você esforçou, o quanto se dedicou. E pra poder ter esses reconhecimentos do público, botar em você, pra você ganhar ali o troféu como o stripper ali do ano. Então, Adrianinho, o povo aqui tá falando que tá muito baixo. Vamos fazer o seguinte, eu vou tirar você e te convido de novo pra entrar. Ah, é? É. Pode ser? Eu acho que o fone tava melhor, viu, Anderson? Então põe pra gente ouvir. Só um minutinho. Não sai, não. O Alan falou que tá muito baixo. O Alan Júnior sempre ajudando a gente na divulgação. Tão vendo que o Lucas também tá aí. Lucas fotógrafo, Lucas muniz. A MC Trans também tá aí assistindo? Ah, agora melhorou. Acho que dá até pra eu tirar o meu. Eu tô te ouvindo perfeitamente. Agora eu tô te ouvindo também. Voltou ao normal. Deixa eu agradecer. Tem tanta gente querida da noite que tá aí nos vendo. A Gisa, já falei dela. A MC Trans também tá aí online. Mandar um beijo pro MC Trans. Vamos fazer uma live semana que vem, MC. O Lucas muniz, que é fotógrafo aí da noite, tá sempre com a gente lá no Clube Rainbow. O Alan Júnior, aí tanta gente. Se a gente for mandar beijo, muito feliz por vocês estarem aqui prestigiando esse momento com a gente. Ah, legal, Anderson. Bom, a galera tá mandando mensagem aqui. Não dá pra responder todo mundo, né? Se não parar aqui a live. Agora ficou bom o áudio, falou. Ficou bom? Ficou. Tá ouvindo aí, galera? Tá ok agora? E aí, tudo. Agora sim. Bacana. Então, esse momento aí da entrega da premiação, pra mim, foi um dos melhores momentos, assim, da minha carreira. Ser reconhecido pelo público e ser indicado ali pra poder ganhar o prêmio. Foi show de bola. Bacana. E dia das mães? Você vai passar com sua mamãe ou vai ficar em casa? Então, Anderson, minha mãe, ela faz parte do grupo de risco, né? Ela já tá com 70 anos. Então, assim, eu tenho ficado em casa esse tempo, só sair pro necessário, pra ir no supermercado, comprar um medicamento. Enfim, mercado ou farmácia, né? Então, é somente casos, assim, de necessidade e emergência. E eu vou ver direitinho ainda se eu vou conseguir ir até a casa dela pra poder desejar o Feliz Dia das Mães. Mas vou fazer o possível pra ir sim, né? Vou com todos os cuidados. Bacana. Máscara, vou levar meu álcool em gel. E pra poder desejar o Feliz Dia das Mães pra ela, né? Porque a gente sente saudade, né? Poxa. Uma das pessoas mais importantes, eu acho que da vida de todo mundo, né? Então, é um dia muito especial. Então, vou fazer de tudo pra poder ir lá sim. E vou chegar de surpresa. Espero que a gente não tenha estragado a surpresa aqui. Às vezes, depois alguém vai ver e vai contar pra ela, gente, a surpresa. Conta não, pode ficar tranquilo. Olha, Adriano, e um dos últimos shows aqui que eu queria que você comentasse também é esse de bombeiro. Eu acho que a parda é um grande sucesso. E você sempre ficou muito bem de parda, né? Ah, pô. Desejando um abraço a todos os bombeiros aí. E, inclusive, os personagens, né? Dos bombeiros lá do programa da Eliana, grandes amigos. Yuri, o Rick Moreno, o próprio Bruno Camargo também, né? Que fez um bom tempo lá do personagem. São grandes amigos. Eu acho que é uma das pardas que está sempre em evidência, né? É parda, né? Então, a partir do momento que entra nessa onda do militar, é sempre bem-vinda. Em despedidas, né? Em chá de lingerie, em eventos, assim, fechados. Acho que é uma das pardas que mais a galera acaba pedindo aí. E ficou bem bacana. Esse show, assim, de bombeiro, me lembro. Ficou legal. Que bacana, que bacana. Adriano, e eu estou muito feliz com sua presença aqui com a gente hoje, nessa sexta-feira, a gente matando um pouquinho de saudade de você. Assim que tudo passar, vamos combinar pra gente fazer esses bastidores, mostrar o seu dia a dia da noite, mostrar como que está a carreira do Adrianinho, o que tem feito. Eu vou adorar estar fazendo esse especial com você. Sim, sim, André. Será um prazer. E eu acho que é algo, assim, que nunca ninguém fez, né? Tirar um dia de sábado aí e acompanhar em cada show pra galera poder ver como é que acontece os trabalhos de um stripper, né? Chegando no lugar, saindo, correndo pra outro. Aí, às vezes, você pega um pouquinho de trânsito, ó, tô chegando, dez minutinhos. E, assim, você tem que sair meio que semi-pronto, né? Coloca a parte debaixo do figurino e os demais, os acessórios e o restante do figurino, chegando no lugar, você já termina de colocar, entrega o pendrive ali pra responsável, já fala a pasta que tá ali o show. Então, num determinado momento que ela fala tá tudo ok, pode dar o play, dá o play e o resto deixa comigo. E mostrar os imprevistos que eu vejo que sempre acontecem. Não digo de imprevisto de erro, mas o público querer segurar mais, querer que fique mais tempo, aí atrasa o outro, tem que sair correndo, trânsito, tudo isso, né? É, nesse caso, quanto mais você conseguir, assim, organizar o contratante, né? Por mais que você chegue um pouquinho atrasado, mas deixe que você compense o tempo que foi combinado no evento, né? Mas quando atrasa o primeiro, automaticamente pode acabar atrasando o segundo e daí por diante, entendeu? Mas nunca tem como ficar mais de uma hora num evento, assim, de despedida de solteira, porque automaticamente você acaba atrasando o próximo, né? Aham. Adrianinho, só pra finalizar, vamos falar os números. Quanto tempo de carreira? Doze. Quanto tempo você ficou fixo lá na Blue Space? Na Blue Space foram cinco anos. Foi uma experiência super bacana lá, né? Sim, a Blue Space, pra mim, assim, foi uma casa que fiquei muito feliz de ter trabalhado com eles, né? E, claro, além de fazer parte do elenco dos Gogos, sempre quando eu tinha alguma oportunidade, eu era convidado pra participar do show, né? Aham. Então, isso enriquecia o trabalho do Gogoboy em si, né? O show que você fala são as performances que rolava junto com drag, junto com tudo, né? Você mostrava um outro lado também, né? Que não era só dançar, mas sim de interagir, né? Exatamente. Porque Blue Space sempre foi uma das casas referentes em show no Brasil e no mundo. Então, assim, era uma adrenalina muito forte você estar ali dividindo o palco como artista. Pô, que responsabilidade. Mas pra isso, na semana, tinha que ensaiar pra poder decorar tudo, a entrada, o que fazer na hora ali da apresentação. Momento certo de saída. Enfim, foi uma experiência maravilhosa do time ali de poder ter trabalhado na Blue Space. Tenho amizade com todos lá. Deixo um beijo grande pra toda a Blue Space e pro Victor, que é uma pessoa querida, uma pessoa de muita luz, pessoa super do bem, coração do bem. E mantenho amizade com todos lá ainda. E sempre que eu posso, passo pra vê-lo, visitar, dar um abraço na galera. Então, pra mim, lá foi uma experiência muito grande. E as outras boates também. Legal. Passei muitos anos no Sano também. Quase todas, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.